O Ministério Público de Rondônia fecha convênio com a Sejuiz para a contratação de reeducandos. O projeto, que é objeto dessa parceria, visa ressocializar e reintegrar os reeducandos do sistema prisional à sociedade. Em contrapartida, eles receberão auxílio financeiro pela execução de serviços na unidade do MPRO, no valor de um salário mínimo e auxílio transporte. Nós fazemos parte de um sistema repressivo penal. O primeiro juiz de uma causa penal é o promotor de justiça. Ele verifica se houve indícios suficientes, oferece uma denúncia. Essa denúncia, em caso de que prospere, redunda numa condenação. E dessa condenação, você priva essa pessoa de sua liberdade, que para mim é o bem primordial. E o que acontece com isso? Nesse momento, a se trabalhar dessa forma, o que você está fazendo? Repressão. Mas depois da repressão, você tem que fazer a prevenção. E qual é a prevenção efetivamente eficaz? Só existe uma, a reinserção em sociedade. O secretário de Justiça destacou a parceria com o Ministério Público, não só por possibilitar mais vagas no mercado de trabalho, mas também pela questão da reinserção social. A parceria com o Ministério Público é muito importante. Não só para que nós tenhamos mais vagas de trabalho, disponibilização de mão de obra carcerária, mas principalmente pela questão da reintegração social das pessoas que estão cumprindo pena. Então, temos essa parceria com o Ministério Público, para que elas possam atuar em diversas atividades, no âmbito de um órgão tão importante como o INP, no estado de Rondônia, faz com que os convênios, essas atividades tenham essa importância, além da só uma mera disponibilização de mão de obra. Pois é, a ideia é justamente essa, é reeducar o cidadão para poder depois reinserí-lo novamente na sociedade. Agora, muitas vezes, quando o cara sai da prisão, cumpriu pena e não tem oportunidade de ter um trabalho, de ter uma colocação, de produzir para sustentar sua família, ele acaba novamente incorrendo no crime e todo o trabalho tem que começar de novo. Então, é importante que se dê oportunidade, se evite o preconceito, e a gente sabe que tem esse preconceito, mas, enfim, é importante que se oportunize a essas pessoas que saem do sistema prisional para que possam, como eu disse, produzirem e serem reinseridas definitivamente na sociedade.